Pô, 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 pode aproveitar que o negócio tem que começar a agarrar Eu canto essa parada, porque não tem ninguém inimigo Vamos dar um troço todo, vamos agarrar os nossos amigos Então agarra, 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 agarra E pô, 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 Agora vamos agarrar, vamos agarrar os careca Agarrar, agarrar, agarrar os careca Vai agarrar, agarrar, agarrar os careca Oi, bonde dos careca Bonde dos careca E eu canto essa parada Agora vamos agarrar aquele que tá de camisa preta Agarrar, agarrar, quem tá de camisa preta Agarrar, 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 quem tá de camisa preta Agarrar, 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 quem tá de camisa preta Agarrar, agarrar, quem tá de camisa preta Agora vamos agarrar aquele que tá de camisa branca Agarrar, agarrar, quem tá de camisa branca Agarrar, agarrar, quem tá de camisa branca Agarrar, 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 quem tá de camisa branca Eu canto essa parada, agora quero ver qual é Agora é vez de agarrar, agarrar as mulheres Pala Justiça que ela é SO ahora Larga, tá maluco Você tá doido, larga Olha o processo, olha o processo